Se eu soubesse o celular pegar isso aqui, rapaz, eu vi você falar, eu não sei ligado para um moleque lá. Eu não sabia que o celular pegava aqui, não. Que joieira bonita, né, rapaz? Mas já deu um belo vídeo, só pela zoeira, tá? Vou dar lé de novo, você vai ver. Eu que maceleu, eu errei no topo aqui. 1 de 8. É a primeira tentativa, agora tem mais 8. Isso é zoado, é bonita. Vamos lá. É a doafora. A zoeira, eu também. Tem que pegar 5 blocos de navio, sexta-feira, os bichos nem conseguem virar aí as lojas. As minas? Já tem minas. O que é isso? Gasolina, é. Vai, burro! Eu vi, eu falei assim, não, ela foi muito bom. Olha, Bí, você está engarrando cedo? Não. Eu sou tranquilo. Mamãe! Eu queria ver o passinho. Os caras chegaram ali, não chegaram? Vamos ficar com o piso aí. Posso falar assim? Você vira pelo nosso pedaço aqui, nós pulamos. Ó! Pelo braço aí. Isso aí, senhor quer ver? E aí? 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 Esse é o outro, esse não estava aí não Você sumiu, velho Arregaçou, Vanim, e o menino lá, buscaram ele? Aqui, subi para lá O alemão aí E aí, menino Você me assusta o VG, cara Tá doido, velho 250 é um veneno mesmo, né, menino? Não frouxa, não Vigarrabeia, não frouxa, não Não gasga, não Não, eu não acelerei nem... Nem acelerou, não Nem pode, né, alemão? Nem pode Olha o Bruno aí Bruno Olha o bigode doido Olha o bigode doido Vem, caralho 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 Aí, olha o ebinho aí, arregaçando Ó O que vai morrer? É não Ninguém morreu O que você tá com o seu menino e falou o bigode é outro Ô bigode! Faltando um? Faltando o principal O boca? É o boquinho O boquinha Ô, você falou que era o... Não quer o bigode não, tem mais um Acabou Ô Marcinho Não, tá faltando aquele menino da moto Ô Marcinho Ó o vazadão Roia Você não vai lá? Doide Não, vai o bigode não É que o bigode é afobado, né? Porque o barro ali é bafalho Ali, ali é bafalho, velho Vê que vai andar até anoitecer, velho Lá na mamãe, lá se o cara não subir, vem e entra dentro da valeta Do lado esquerdo? É Do lado esquerdo lá Ali que agarrou, ali tá bom Pô, aqui é o seguinte Subiu duas mortas ali Mas tá carregando na foto Aquele negócio ali com o Gilberto Aí eu falei Ali, ali não tá carregando Eu também sou assim Falei, ó Esse negócio de moto Com sofrimento não comigo não Esse negócio de ficar debaixo de moto Não funciona não Aqui tem muito eucalipto Muito cuidado com os eucalipto aqui Toma uma clipada na cabeça que já é Mai-Jup отсução L Será que vailiner? Não vaiٹ Cê ta fobado Merda Na boquinha reserved Viu gen? Viu? Aperta a boquinha Aperta a Boquinha A mamãe nois Boquinha ears Marcinho cheigooo O Marcinho chegou